Pra finalizar as tierlists de God of War e a cobertura que foi feita nas últimas semanas, hoje eu vou ranquear as armas da franquia. Então, sem enrolar muito, vamos começar. A primeira é a Blades of Chaos, a arma mais tradicional do Kratos e uma das mais tradicionais dos videogames. Não tem como ela não estar no tier S, apesar de que ela nem sempre aparece. Muita gente não sabe que é outra versão dessas armas que ele usa em vários jogos. E a gente pode comentar mais quando chegar a vez dela, mas com certeza a Blades of Chaos é S. Depois, Niemann Centus, essa daqui é a arma que ele pega do Hércules, depois de derrotar o Hércules no God of War 3. Que são duas luvas de metais, que são cabeças de leões. O design dela é S, mas usar ela é B, eu não gosto de usar ela, então eu vou deixar aqui no B, no meio termo, por ter um design muito legal. Depois, a Lâmina de Olimpos, a Espada de Olimpos. Essa aqui era uma das minhas favoritas, eu tinha uma certa nostalgia por ela, de eu usar ela no God of War 2. Eu considero ela A, eu acho que ela é bem equilibrada, tem dano, alcance, velocidade, tudo muito bem equilibrado. O que não é o caso do Martelo Bárbaro, eu não gosto, eu acho muito pesado e meio curto também. Eu acho que o Kratos não combina com esse tipo de arma. E eu penso a mesma coisa das luvas de Zeus. Eu acho que o alcance curto não é algo que me agrada muito, pelo estilo que o God of War implementou ao decorrer dos seus jogos. Então, principalmente nos isométricos, sem ser o de 2018, eu acho que é algo que não fica muito legal. E aí tem o Leviathan X, o machado do God of War 2018. Eu usar ele, eu acho que eu coloco ele até na frente, eu acho que é a melhor arma que já teve em um videogame de controlar, mais satisfatória, pelo menos em vários aspectos. E ela faz muito sentido com a história, ela tem a conexão com a Faye. Então, é uma arma sensacional, uma das melhores que qualquer videogame já teve, eu coloco ela em primeiro. Aí depois teve essa aqui, a lança do destino do God of War 2. Eu gosto muito da versatilidade dela, porque ela tem um alcance bom, o Kratos consegue dar alguns golpes segurando ela de diferentes maneiras. Mas eu não colocaria ela no nível da lâmina do Olympus, eu colocaria ela aqui, por enquanto, em primeiro do B. Vamos ver como a coisa vai se desenrolar, eu tô achando que eu vou ter que fazer algumas mudanças aqui. Eu vou ter que baixar alguns, tá? Mas essa daqui é as armas de Esparta, que é as armas do Kratos de quando ele era um soldado de Esparta mesmo, antes de conseguir as lâminas. E elas são muito bem implementadas, tem interações com o level design, que ele derruba alguma coisa, corta alguma coisa à distância. Então, eu colocaria ela na B. Como eu falei, eu vou baixar aqui, fazer as seguintes mudanças. E aí depois a lâmina de Artemis. Essa arma aqui, ela tem um ataque mais lento, que é algo que eu não gosto nos God of War tradicionais, e um alcance não tão longo. Mas eu acho que mesmo assim eu colocaria ela na B, porque ela é boa, ela tem algumas variações interessantes. Colocaria ela aqui, por enquanto. Depois tem a Espada dos Deuses, que é a que o Kratos usa no final do primeiro God of War, quando ele fica gigante. Eu gosto dessa dinâmica de que ele primeiro cruza nela inteira, e depois ele vai estar usando ela, porque ele vai ter que ficar gigante. Então, essa dinâmica, essa representação dela eu acho muito legal, mas é só uma luta ali, não tem muito o que expandir. Eu vou baixar ela pra cá, por enquanto, atrás do martelo. Aí essa aqui que é a dinâmica que eu queria comentar, que essa aqui são as lâminas de Athena. E o Kratos perde as lâminas do Caos no final do God of War 1, e ele usa a lâmina de Athena por boa parte da franquia. E muitas pessoas acham que o tempo inteiro é a lâmina do Caos, mas não. E as lâminas de Athena no God of War 2 são sensacionais. O melhor uso das lâminas tradicionais é a de Athena no God of War 2. Então, pra mim, ela tá no patamar das outras. E tem uma pequena parcela, que não é nem uma das duas. É a lâmina de quando ele é exilado, que é essa aqui, a Blade of Exile. E ela é quase o mesmo nível delas, tem alguns ataques semelhantes, mas não tem a mesma significância. Então, eu vou colocar ela no ar. As garras de Hades, o design é pra ser uma das melhores. Tu olhar pra ela, assim, é pra ser uma das melhores. Só que ela acaba não atingindo o potencial que eu esperava. Eu vou colocar em primeiro do B aqui. Aí, essa aqui são as variações dos poderes. Vamos primeiro ranquear o Nemesis Whip, o Chicote de Nemesis. Essa aqui também, o design, seria pra CS. Mas ele não atinge a mesma sensação de peso, de cada golpe ter aquele peso das lâminas de caos. Então, eu vou colocar ela como o último do ar, apesar dela ser bem legal no God of War 3. E aí, aqui são as variações no God of War Ascension, que o Kratos só usa a lâmina de caos. Mas aí, ela tem diferentes poderes. O poder de raio, eu acho o pior. Eu acho que não tira totalmente o impacto do golpe, em vez de começar a fazer sons e ter animações que parecem que não estão causando o mesmo impacto do que a lâmina de caos tradicionalmente causaria. Esse aqui é o buff de Hades, se não me engano, que é que sai os braços do chão. E também, ele é muito legal, mas não tem a mesma dinâmica de ser as lâminas de caos. E a minha favorita é a do Poseidon, que é simplesmente a mesma coisa, mas em vez de causarem explosões de fogo, começa a causar explosões de gelo. E eu acho que ela é quase tão boa quanto as demais armas, apesar de não ter o mesmo significado pro Kratos, por isso que eu coloco um pouco abaixo. Mas, na minha opinião, esse é o ranking, essa é a lista das melhores armas da franquia God of War. Talvez poderíamos fazer alguma alteração aqui, não, mas acho que tá bom assim. Então, valeu por quem acompanhou, se inscreva no canal e até mais!